Agora, vamos falar desse cara, coitadinha, ele quer casar. Tomara que ele não encontre uma psicóloga do Brigadeirão, né, na vida dele. Mas um viúvo, ele tá buscando namorada, só namorada, ele recebeu mais de 20 mil mensagens. Isso aí até a data da matéria, tá? Até a data da matéria lá de São Paulo. Qual bairro que a sua família mora lá? Ali, Vila Prudente, São Caetano, Boca. É, qual zona que é? Ali é o começo da Zona Leste, entre o Zona Leste e o Centro. Ele mora na Zona Leste. Tá. Ele mora na Zona Leste. Olha só, tem imagens aí do autor? Um homem de 54 anos, ele gastou 40 mil reais, espalhou outdoors em busca de companheira. Segundo ele, já recebeu cantada até na Europa. Pra esse homem gastar 40 mil, ele deve ter grana. É, ali parece muito, como você falou, Zona Leste, a Raposo Tavares. É um bom local pra se morar. Deve ser um... A Zona Leste, ela é mais retirada do centro? Eu não conheço São Paulo assim. Não, ela é mais ali, a região do Butantan. É uma boa região? É, é uma região próxima a Pinheiros, né? Que ao final, Pinheiros ali é um centro estendido, entra ali Paulista, Pinheiros, e aí depois dá esse sentido do Zona Leste. Então, será que isso não é uma pegadinha? Porque uma pessoa gastar 40 mil reais no outdoor, será que ele não tá tendo mais gente pra casar? Que qual é o problema do Valentim? Ele já deixou claro ali que se não gostar do cachorro dele, não tem acordo. Eu tenho certeza que foi ele, né? É, ao espalhar 50 outdoors, é desespera grande. Na Zona Oeste do Rio, em busca de um novo... Ah, no Rio, não é em São Paulo não, gente. É Rio. É Zona Oeste do Rio, amigas. Desculpa. Ah, então não é mesmo. Olha, eu achei estranho que eu falei, gente, mas existe Paulista apaixonado assim? É, Paulista não é muito apaixonado. Não, já dizia crioulo, né? Não existe amor em SP e é muito verdade. A gente é bem cético pra essas coisas. Sério, amiga. O amor lá é diferenciado. Não existe amor em SP. Oxe, eu já tava cantando. Sem São Paulo, o meu mundo é solidão. Olha, então após espalhar 50 outdoors na Zona Oeste do Rio, o vilvo Carlos Valentim, de 54 anos, disse que já recebeu mais de 20 mil mensagens. E isso não deve estar atualizado, tá? E que o celular não para de tocar. Os anúncios estampam frase. Procura-se uma namorada. Acompanha da foto de um homem, duas cadelinhas, o nome, o Instagram dele e um QR Code. Qual que é o Instagram dele? Arroba C Valentim com M. Vamos ver se eu pesquiso aqui. Pesquisa aí o Instagram do Arroba C Valentim, gente. C Valentim Costa. Tá? Arroba C Valentim com M Costa. Tá? Olha. Querendo ou não, aqui no Mato Grosso tem muito espaço pra outdoor, né? Se a moda pegar, olha aí. Olha só. C Valentim. E essa semana é a semana dos namorados. Será que o Valentim vai desencruar? Gente, mas como é que seleciona? Deve ter se arrependido até. Como será? Vai ter que mudar o número do celular. Procura o Instagram dele, ó, gente. Não, é o dele é só o Instagram, né? É C Valentim com M Costa. Tá? Procura. Achou? Ó. E segundo o Valentim, a repercussão saiu um pouco do controle. Ele não dá estar dando conta da demanda. De acordo com ele, ele recebeu até cantadas da Europa. Ele, inclusive, tá com 29 mil e 100 seguidores. Vai na bolinha, vê o que tá acontecendo com ele hoje. C Valentim Costa. Solta aí. Áudio. Ele não tá postando nada. Vamos ver o resto, o que que tem nesse Valentim. Quem sabe as mulheres do Mato Grosso, as mensagens não são só do Brasil. Teve uma daqui, não era daqui, mora na Europa. Achei até interessante. É muito distante. Não falei mais com ela porque não para de chegar a mensagem. De acordo com o Valentim, sábado agora, tá? Ele ia se dedicar a responder mensagens, gente. Clica aí no rosto, Valentim. Aí. Ele ia se dedicar a responder mensagens. E conseguir, finalmente, um encontro para o dia 12, que é dia dos namorados. Mas, assim, sábado, dia 8, eu não sei se ele conseguiu fazer ou não, tá? Olha aí. A seleção. Porque, afinal, mais de 20 mil. Isso era até a sexta-feira passada. Hoje é segunda. Então, segundo ele, a esperança é tanta que ele já reservou, tá? Lá fez uma reserva num restaurante de comida japonesa para ter um encontro na data especial. Veja bem, gente. Eu já vou fazer uma leitura deste homem. Colocaram ali, ó. Moço, cuidado com o brigadeirão. Cuidado com o brigadeirão. É, mas, assim, vocês viram que ele, ele já tem, ele é meio controlador. Não, mas é um novo perfil, tá? Claro ali que ele fez um perfil para isso, né? É, e é o seguinte, ele é controlador. Solta ele aí. Porque, olha só, ele escolheu um restaurante japonês, então, assim, vai que a pessoa não come comida oriental. Porque isto é muito particular. Ele já sabe que ele, eu acho que, sabe, eu já seria outro perfil. Bom, primeiro que eu não sei se eu procuraria namoro assim, não. Aí, e outro, não estou procurando, não, gente. Eu já achei. Eu já achei. Aí, pessoal, sei lá, eu acho que ele escolhe um restaurante oriental. E se a pessoa não gostar? Solteiro ou procura de um amor? 29 mil e 100 seguidores. Quem sabe agora, ele espalhou esses outdoors para o Rio de Janeiro, tá? Então, assim, ele está viúvo há quatro anos. O Carlos Velentim disse que se cansou desses aplicativos de relacionamento e decidiu mudar de estratégia na busca por um novo amor. O empresário contou que um aplicativo não encontrou o perfil ideal. Por isso, resolveu investir em uma campanha com os próprios atributos. Ele conta que cuida da aparência, é caseiro, torce pelo Vasco da Gama, pratica Karatê desde os 18 anos, mas também tem condições. Gostar de animais é fundamental para um relacionamento dar certo. Duas pequenas paixões dele, a Mel e a Pretinha, estão aparecendo nos anúncios no colo dele. Se não gosta de cachorros, não gosta de mim. Então, tá aí, olha, o homem espalha outdoor. Tá ele aí. Vamos ver o que acontece. Sábado, 8 de junho, ele tinha live. Eu não assistia live. Aqui, ó. Estou começando a me perguntar, será que realmente está em busca de um grande amor? Ou será que é para ganhar ibope, mídia? Já está aceitando parcerias, fazendo lives. Está estranho isso, hein, gente? Já vi várias mulheres comentando que ele não responde nenhuma no PV. É, pode ser uma grande ação de marketing, né, pessoal? Pode ser uma grande ação de marketing. Você não acha, professora Camila? Eu acho que é uma ação de marketing do que qualquer outra coisa. Já está pronta a torta? Já está pronta. Meu Deus do céu! Olha aí, gente, fumegando a torta.